Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Bem-vindos ao meu canal Débora Brandão. No vídeo de hoje eu venho compartilhar as guloseimas que eu comprei para preencher os personalizados e as lembranças das crianças para a festinha de 4 aninhos do Atos no tema Homem-Aranha. Hoje eu tirei um dia para gravar e vou gravar todos os vídeos que estão faltando dos preparativos da festinha do Atos. Eu estou na semana da festa, estou muito atrasada e aconteceram tantas coisas comigo, com a minha família nessas últimas semanas, por isso que eu fiquei sem tempo de gravar. Depois eu venho contando certinho para vocês, tá bom? Bom, eu comprei em duas lojas de doce e mais um supermercado, infelizmente eu perdi as notas, então algumas coisas eu lembro mais ou menos os valores, tá bom? Bom, eu vou começar mostrando as Nutellas, eu comprei 4 Nutellas, essa aqui menores mesmo, para usar como personalizados, então eu vou colocar corino, chatãozinho ou aplique, eu ainda não sei, para usar como personalizados. Essa Nutella aqui de 140 gramas, eu comprei no mercado açaí ou açaí, alguns falam açaí, outros falam açaí, ele é conhecido como açaí atacadista. Eu paguei quase 9 reais em cada Nutella, é um pouquinho salgado, mas você comprando acima de 6 unidades, acho que sai por 7 e pouquinho, mas eu comprei apenas 4, que é essa quantidade que eu estou fazendo de personalizados, tá bom? Lá no mercado também, eu comprei uma caixa, na verdade uma caixa não, 30 unidades do Nescau, tá? Esse Nescau aqui, a caixa vem com 27, eu comprei duas caixas, porque o Atos toma muito, leva como lanchinho, que é esse aqui, ó. É um Nescau de 200ml, eu vou usar na maletinha das crianças, maletinha não, na bolsinha que eu comprei, eu mudei a lembrança das crianças, não será mais a maletinha acrílica, tá? Então eu comprei uma mochilinha, eu vou colocar um Nescau. Esse Nescau, ele saiu por 1,50 reais a unidade. No mercado foi apenas isso, o Nescau e as Nutellas. Eu comprei também na lojas americanas a batata pra usar como personalizado, mas eu comprei um total de 8 unidades, mas eu utilizei apenas 4, porque o restante a gente acabou comendo, é uma delícia aquelas batatas. E eu comprei em promoção por 4,99 reais, eu não tenho ela aqui pra mostrar, porque eu já personalizei, eu vou mostrar no vídeo dos últimos personalizados. Bom, eu vou mostrar agora as balas. Eu comprei esse pacotinho aqui, ó, dessa bala paçoquita. Ela é uma delícia, eu amo ela demais, que é a de amendoim. Ela vem com 700g, ela é uma bala um pouquinho cara, eu paguei quase 10 reais. no pacote, mas eu amo essa bala. Comprei também um pacotinho da Sete Belo, que ela é mastigável, né, de framboesa. Esse pacotinho aqui vem com 600g, e eu paguei quase 8 reais. Eu comprei também essa bala, Tribala, o Axe ama essa bala. Esse pacote vem com 600g, mento, redução de 600 por 500g. Essa bala aqui eu paguei 8 reais e 50 centavos no pacote. O Atos, ele come pouquíssimos doces, é uma opção dele, eu até agradeço, mas os poucos doces que ele come, é, igual, por exemplo, o Bala, ele gosta muito, muito, é, de M&M, são poucos chocolates que ele come. Então, esses eu procurei comprar do jeito que ele gosta mesmo, tá? Então, essa aqui é uma das balas que ele ama, e nós permitimos que ele chupe duas balas por dia, depois da janta, então ele gosta muito da Tribala, e dessa aqui, gente. Ele, quando ele viu esse pacote, ele fez eu até abrir pra ele chupar duas balinhas, tá? Então, eu comprei dois pacotinhos dessa aqui, e vem com 600g, e ela é até baratinha, ela custa menos de 5 reais, tá? Bom, de bala foram essas, eu também comprei pirulitos, comprei esse pacotinho aqui de pirulito da Sete Belo, vem com 600g, eu achei muito bacana desse pirulito, porque ele não é chiclete no final, é bala mastigável, então o Atos também gosta dessa bala. Eu não me recordo o valor dessa, acho que deve ser uns 8 reais, mais ou menos. E eu comprei esse pirulito aqui, é da Liga da Justiça, o Atos, quando viu, ele fez eu abrir os dois pacotes, né? Atrás tem duas máscaras, do Flash e do Batman. Esse pirulitinho eu achei bem legal, ele vem assim, ó, é um pirulito que pinta a língua, vem com símbolo e pinta a língua. Ele é bem molinho, ele ficou até gostosinho, ele é mastigável, o Atos experimentou e gostou, e eu achei super baratinho, eu paguei 4 reais e 89 centavos em cada caixa, tá? Eu acredito que vem aproximadamente, é... Bem, tu fala que vem 200g e vem com 40 unidades em cada, então eu tenho 80 pirulitos aqui. Bom, pessoal, eu não ia comprar chiclete, mas eu acabei comprando, até pra colocar nas caixas cenários, tá? Então eu comprei essa caixinha aqui de Babalu, não fala a quantidade, né? Só fala que vem com 300g, e eu paguei quase 8 reais na minha caixa. Eu comprei esse aqui, essa pastilha, os adultos amam, né? Esse Flix da Arco, e eu paguei, acho que foi 5 e pouco, se eu não me engano, tá? Vem, acho que com 12, 12 envelopinhos, acho que deve ser isso. Eu vou colocar nas caixas cenários. E comprei também, isso aqui lembra bastante a minha infância, né? Que é o chiclete. Eu paguei nessa caixa 12 reais e 99 centavos, e vem com, acho que... 24 envelopinhos. Então de chiclete foi apenas esses. Eu comprei também, que eu tiro pela minha mãe, pelo meu marido, que eles amam demais, que é o pingo de leite. Eu comprei pra preencher as caixinhas, que eu tenho a papelaria, as caixas cenários, que as caixas cenários normalmente são os adultos que ficam, né? Então eu comprei pra colocar lá. Outra coisa que eu amo demais, e o Atos também ama muito, são os mentos, que são esses aqui, ó, os bits. O Atos ama, inclusive eu comprei, eu tinha comprado uma caixa, e ele pede, a gente dá a cada dois dias pra ele, um envelopinho, né? A gente, ou um dia a gente dá esses mentos, ou a gente dá o M&M's. Então ele acabou, já, com quase toda a caixinha, e eu comprei outro. Então eu comprei, tenho duas, uma caixa e meia desse mentos, e ele vem com 18 unidades, e eu paguei, acho que foi menos de 10 reais, acho que foi oito e pouquinho, em cada caixinha, tá? Eu comprei também esse outro modelinho aqui de mentos, que são as caixinhas, essa aqui eu vou colocar na caixinha cenário. Eu amo mentos, e acho que fica bem legal nas caixinhas cenário, então eu comprei essa aqui, que vem com, pam, pam, deixa eu ver quantas unidades, 12 unidades, vai dar certinho pras minhas caixas cenárias. Pessoal, eu acho que eu paguei 9,99, tá? Nessa aqui, e eu comprei duas caixinhas de cimentos pra colocar nos tubetes, tá? Como os tubetes vão estar fechados, não dá pra... Eu coloquei todinho, revestir com corinho, não dá pra ver, então eu vou colocar o mentos fechadinho lá dentro. Eu comprei também três pacotinhos dessa pastilha, né? De coberta de chocolate, que é o colorete preto. Infelizmente, eu não encontrei nas duas lojinhas, nem no mercado, na cor vermelha e azul, então eu comprei apenas na preta, pra eu colocar no skin de machine preto, que eu não mostrei ainda pra vocês, mas... E também nas minhas garrafinhas, que eu também ainda não mostrei, que eu comprei umas garrafinhas de vidro, só no vídeo de comprinhas que eu compartilhei com vocês, mas eu não mostrei elas personalizadas. Então eu comprei três pacotes na cor preta, pra colocar nesses dois personalizados. e comprei o colorido mesmo, pra colocar no skin de machine vermelho e no skin de machine azul, porque infelizmente eu não encontrei as cores individuais. Bom, vamos lá. Tem bastante coisa pra mostrar pra vocês. Eu comprei também, pessoal... Ai, desculpa o barulho. É... Ah, eu mostrei. Achei perdida aqui. Eu comprei essa bala maravilhosa, que ela é muito, muito gostosa. A Toffy, né? Eu paguei onze e pouquinho nela no pacote, tá? Eu comprei... Duas caixinhas de balas de goma. Gente, eu ia fazer a... Tinha compartilhado no Instagram, que eu tinha feito já com feltro, pra fazer o rolinho das balinhas de goma, mas, infelizmente, eu vou compartilhar com vocês no vídeo das roupas, eu vou contar um pouquinho, mas eu acabei perdendo tudo que eu havia feito, que estava dentro do meu carro, e os aviamentos. Então, eu desisti, não tinha tempo mais pra fazer tudo de novo. Então, o que que eu vou fazer com essas balas de goma? Eu vou fazer... Eu já até enrolei aqui, ó, três. Eu vou fazer as bombinhas, que eu já até ensinei aqui no canal, tá? Então, eu vou fazer dez bombinhas. Uma caixa vem com trinta tubinhos, então, dá pra fazer exatamente dez bombinhas, que eu preciso de três. E a outra caixa, eu coloquei pra encher os personalizados, porque eu sei que muita gente gosta de bala de goma. Eu tiro pelo meu marido, que ele é doente por bala de goma, então, eu resolvi comprar mais uma caixa pra colocar nos personalizados. Essa aqui da Gomet, ela tá em torno de oito reais, tá? A caixinha com trinta tubos. Eu comprei pra encher as minhas caixinhas... Eu não compartilhei, que ainda falta, dos últimos personalizados, mas eu tenho uma caixinha redonda de acetato, e uns baldinhos, que eu também mostrei no vídeo de comprinhas. Então, eu comprei esses suspiros azuis pra colocar nessa caixinha, que ela é meio transparente. Eu só coloquei uma redinha vermelha, então, eu vou colocar o suspiro lá dentro, tá? Essa aqui, esse pacotinho, veio com cem gramas. E eu paguei dois reais em quinze centavos em cada pacotinho, e eu comprei seis unidades, tá? Eu acredito que seja o suficiente. Eu, por exemplo, amo suspiro. Acho que vai ficar bem legal. Pra fugir um pouco aí de chiclete, bala, pirulito, né? É... Chocolate. Eu comprei bastante chocolate pra encher. Falando em chocolate, comprei essa caixinha aqui de Twix pra encher os personalizados. Eu ainda não sei, pessoal, o que que eu vou colocar aqui. Eu acredito que eu acabei dando uma exagerada de novo nas guloseimas, mas vamos ver. Tá tudo dentro do prazo. Algumas coisas vão vencer só em 2020, outras vão vencer só em dezembro, tá? Então, eu comprei essa caixinha aqui de Twix. Vem com quatrocentos e cinquenta gramas. É aquele que vem com dois. E eu acho que eu paguei treze e pouquinho. Quase quatorze reais. Eu comprei esse mini trento. Eu comprei ele no chocolate branco e no chocolate preto. Vou ver se eu encontro aqui pra... Vou mostrar pra vocês o preto. Deixa eu ver. É, eu vou mostrar depois. Esse aqui é o mini. Eu vou... O outro tá aberto. Eu vou mostrar pra vocês. Então, esse aqui vem com vinte unidades, tá? Ele é bem pequenininho. Eu acho que vai ficar perfeito nas caixinhas. É... Vocês sabem que as minhas caixinhas são todas de MDF. Então, pessoal, esse ano eu não comprei nada pra usar em aberto, tá? Nada assim de marshmallow, nada que coloque direto. Porque as caixas são de MDF. Como eu pintei, coloquei seladora. Por mais que você vá faça a higienização, não ficaria legal. Então, eu comprei todos os doces fechados. Exceto o suspiro, porque vai ser acetato. Eu vou colocar no saquinho transparente. Os demais serão todas as guloseimas fechadas. Eu comprei duas caixinhas de tortuguita. Que também é um chocolate pequeno, fechadinho, que vai ficar perfeita nas caixinhas. E eu vou falar pra vocês. Eu sou apaixonada por tortuguita. Lembra muito a minha infância, quando a gente começava a comer lá pela cabecinha, as patinhas, enfim. Então, eu gosto muito de tortuguita. Cada caixinha, pessoal, vem com 24 unidades e eu paguei R$14,00 em cada uma, tá? É a média de valor, R$13,00, R$13,00 e pouquinho. Eu comprei, claro, os Kit Kat, pra colocar nas carteiras de chocolate. Eu comprei pela unidade. Eu não quis comprar a caixa, que eu fiz, acho que foram um total de nove carteiras. Então, eu comprei nove. Eu paguei R$2,00 em cada unidade. Eu confesso pra vocês que meu marido ama Kit Kat. Eu não sei se é tipo de uma alergia, mas é comer Kit Kat dói o meu dente. Acho que eu tenho sensibilidade, não é nem alergia. É sensibilidade ao Kit Kat. Então, não é que eu não goste. Eu não posso comer o Kit Kat. Não sei porquê. Me dá muita sensibilidade. Eu comprei também, pessoal. Achei o outro Trento aqui, ó. Esse Trento aqui, aquele é de chocolate branco e esse aqui é o de chocolate preto. Vou abrir aqui pra vocês. Olha só, que gracinha. Muito fofinho. Vai ficar bem legalzinha nas minhas caixinhas. Principalmente a de MDF 5x5, que ela é minúscula. Então, ó, comprei essa caixinha de Trento também. Pessoal, eu comprei solto o Sonho de Valsa. Eu sempre compro ouro branco, mas dessa vez eu comprei Sonho de Valsa. Pra eu colocar nessas caixinhas que eu te falei que é de acetato. Como é que fala, Jesus? Ela é como se fosse um baldinho de tinta. A de baixo eu vou colocar o suspiro. E a de cima eu vou colocar o Sonho de Valsa por conta da embalagem. Pra ela ser vermelha. Eu ia comprar os anéis da Fini, mas aí tava muito amassado. Não gostei do... Tem que tomar cuidado pra armazenar os produtos da Fini, né? Então, eu não achei muito amassadinho. Então, eu resolvi comprar, que acho que vai dar certinho. Eu nem fiz o teste, mas eu acredito que vai dar certo. Então, eu comprei dez unidades e eu paguei um real em cada, tá? Se vocês pararem pra pensar, o pacote tava a vinte e sete reais. Vem aproximadamente quarenta e oito unidades. Compensaria comprar o pacote. Mas depois eu ficaria com muitos chocolates parados. Então, eu resolvi comprar apenas a unidade. Eu comprei uma caixa de bombom sortido. Eu acredito que não deveria ter comprado, porque acho que a quantidade de chocolates que eu tenho seja o suficiente. Mas eu quis garantir. E eu paguei quase nove reais na caixa, tá? E eu comprei também solto... Solto não, né? Comprei um de choquito e um de prestígio. Vem seis unidades em cada um, né? Seis bombons. E eu confesso pra vocês que eu sou apaixonada pelo choquito. Choquito é o meu chocolate favorito. Eu não sou fã do prestígio, mas eu sei que tem muita gente que gosta, né? Isso aqui eu tinha comprado antes de comprar a caixa, tá? A caixa eu comprei agora. Isso aqui eu já tinha comprado. Vamos lá pra mais algumas caixas. Eu comprei também... Pessoal, deixa eu ver se tá faltando muito... Não, acho que tá faltando muita coisa. Não, dá pra eu fazer tudo em um único vídeo. Eu comprei o clássico bolinho da Balduco. Eu acho que vai ficar legal nas minhas caixinhas 7x7. Então, eu comprei uma caixinha. E vem com 14 bolinhos. Eu comprei de chocolate mesmo, tá? De chocolate sabor brigadeiro. Comprei também essa caixinha de disquete. Essas são os envelopinhos individuais. Conforme eu falei pra vocês, o Atos ama M&M's. Então, assim, ele dá preferência pra marca M&M's mesmo. Mas quando ele não encontra o M&M's, ele não pode referência, assim, colorete, disquete. Ele é apaixonado. Então, eu comprei pra colocar aí nos personalizados. Eu comprei também uma caixinha de próprio M&M's, ó. O Atos ama, né? Então, eu comprei pra encher alguns personalizados e outros pra deixar pra ele mesmo. Que ele me dá um preju de M&M's toda vez que a gente vai ao mercado. E pra preencher a lembrança das crianças, eu vou colocar o Nescau. E eu comprei duas caixas do biscoito Passatempo. Que é o Waffer, né? O Waffer recheado. Que são esses aqui. Que é a quantidade ideal de lanchinho, né? E meu filho fala muito assim, mamãe, eu quero um lanchinho. E eu lembrei muito dele, desse negócio. Ah, eu quero um lanchinho. Então, eu comprei o Passatempo, o Nescau. E eu vou colocar bala, pirulito e algumas coisinhas a mais na lembrança. Eu vou mostrar a lembrança já preenchida com as guloseimas, tá? Então, eu comprei duas caixas. Como eu preciso de 30 unidades e vem... Cada caixa vem com 28 unidades. Poderia ter comprado apenas duas individual. Só que isso aqui vai vir ser só em 2020. Em fevereiro de 2020. Então, dá pra aguardar aí o que sobrar. Na verdade, vai sobrar, né, pessoal? Como eu comprei duas caixas contendo 28 unidades cada. Eu comprei também esse pacote aqui desse chocolate da Arco Areado. pra colocar na minha caixa cenário. E vem com 15 unidades. Comprei também, pra colocar na lembrança das crianças, esse modelinho aqui de pastilha, né? Que é o colorete. Acho que vai ficar bem legal. E como eu falei pra vocês, o Arcos ama. Então, eu comprei esse aqui pra colocar. Cada caixa vem com 18 unidades. Então, eu comprei duas caixas, tá? Então, serão 30 lembranças. Ai, deixa eu ver. Ah, eu comprei, que não pode faltar, né? Os caramelos. Comprei dois pacotinhos. Esses caramelos. Comprei esse aqui ao leite. Comprei o meia-meio. E comprei, que não pode faltar na minha festa, que eu sou doente. São as balas, né? Da Fini. Então, vamos lá, pessoal. Tá finalizando. Então, eu comprei essa aqui. Que ela é... Ela emita até uma bolinha de goma, mas acho que ela é cítrica, super ácida. Então, eu comprei um pacotinho desse. Essas balinhas, esses pacotinhos aqui, pessoal, eu paguei em torno de R$5,45, tá? Eu comprei da dentadura. Comprei da minhoca. Minhoca cítrica. Opa! Comprei das amoras. Cada uma vem com 12 unidades, né? E comprei pra colocar em cada... Pera aí, deixa eu pegar aqui. Em cada bolsinha das crianças, o Tubis. Então, como são 30 unidades, né? Eu comprei 3 caixas. Cada caixa vem com 12 unidades. Então, cada caixinha, cada lembrança das crianças, vai conter o biscoito, o passatempo, todinho, o todinho, ó... O Nescau, um Fini, um colorete, bala, pirulito, chocolate. Mas eu mostro tudo pra vocês. E pra finalizar... Ah, pessoal! Foi essa batata aqui, tá? Que eu comprei lá na Americanas. É... Que eu paguei R$4,99 em cada uma. Eu não conhecia essa marca. Eu gostei pra caramba. Eu comprei a tradicional. A tradicional, na verdade, só tinha 2 unidades. Então, eu comprei barbecue, que eu gostei, que na verdade é um sabor churrasco. O Axe amou. E ó que ele não come batata. Ele não come batata frita, cozida. Eu amasso no feijão pra ele não ver, né? Mas ele gostou dessa batata aqui. E pra finalizar, pessoal, eu comprei o... Duas caixas de pão de mel. Eu só tenho um total de... Acho que, se eu não me engano, 12... Não, minto. Nove porta pão de mel. E cada caixa dessa vem com 14 unidades. Uma caixa seria suficiente. Mas eu comprei pra preencher o que tiver faltando de personalizados. E também são uma das coisas que o Atos gosta de comer, que é pão de mel. E eu também amo. Então, se sobrar, eu vou mandar como lanchinho até pro próprio Atos e pra mim, tá? Então, eu comprei duas caixinhas do pão de mel. E é isso, pessoal. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu precisava mostrar todas essas gulosemias pra vocês, que eu preciso também preencher os personalizados. Então, no próximo vídeo, eu já vou vir mostrando a roupa que eu mudei, tá? Eu comprei outra roupa pro Atos utilizar. Vou mostrar os últimos personalizados, a parte que ficaram faltando, e a papelaria, a lembrança das crianças, e o centro de mesa, e os personalizados recheados, tá bom, ó? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!